Então é você, o novo namorado dela Então é você, que diz que vai casar com ela Muito prazer, vim te conhecer Queria saber quem é o cara, que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar, não vim discutir com você Nem brigar, só vim te falar Só vim te falar E quando ela chora, você não entende, não é com você É coisas da gente, é coisas da gente Sou aquele ex que ela não esqueceu Que você apareceu, faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso bate seus sonhos pra dizer Faça ela feliz Daquim de cima estou torcendo por você Muito prazer, vim te conhecer Queria saber quem é o cara, que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar, não vim discutir com você Nem brigar, só vim te falar Só vim te falar E quando ela chora, você não entende, não é com você Vê se compreende, é coisas da gente É coisas da gente São aquele ex que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso bate seus sonhos pra dizer Faça ela feliz Daqui de cima estou torcendo por você Eu vou botar o Diego Gama Clínica Sorriso e Companhia Tamo junto pai Responsável pelo sorriso do famosinho Chama menino Eu te amo muito, a gente sabe Já tem prova e forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso E ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Eu não te largo Você faz gostoso E ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto É que eu te amo Muita gente sabe Já tem prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso E põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso E põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar A gente balançando o quarto É, mas são gravações Gravando tudo ao vivo João Carlos C10 Grava aí, meu parceiro Vamos, galera, de Propiação e GIP KMF Estúdio Gravando o famosinho Para todo o Brasil Para Camilo Abraçando, meu filho Abraça a porta Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei Me entreguei Coração logo sem machucar Noite do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa faixa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Agora meu patrão Tchau, Santana Vem comigo, Japatã Abre o jogo Acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Me entreguei O coração logo se machucou Noite do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa faixa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Taquari folhados Taquari folhados Aqui, ó O mozinho Só usa Taquari folhados Chama, meu parceiro Miguelzinho Agora, Fabinho Agora, Fabinho, céu Repertório novo do famosinho Chama na boca, menino Bora, Tarsil, que eu marco O programa Chama na boca Tamo junto, meu parceiro Você anda estranha demais Puxa vida não dá pra entender Tá mudado o seu jeito Não encontrei Ficar em paz com você Deixa falando sozinho Já notei sua respiração Quando eu digo te amo Respira bem fundo Meu Deus, o que eu fiz pra você Me tratar desse jeito Sua frieza é tanta É de congelar Corazão Percebi que você Tá partindo pra outro caminho Uma história em troca De uma traição Eu não ligo de ficar sozinho Muito menos em recomeçar Mas a gente convive Se apega Espera pra sempre O amor durar Entendi que errar é humano Mas escuta o que eu vou te falar Traição não é erro É outra escolha Você anda estranha demais Puxa vida não dá pra entender Tá mudado o seu jeito Não encontrei gente Ficar em paz com você Me deixa falando sozinho Já notei sua respiração Quando eu digo te amo Respira bem fundo E vou te mostrar Meu Deus, o que eu fiz pra você Me tratar desse jeito Sua frieza é tanta É de congelar o coração Percebi que você Tá partindo pra outro caminho Uma história em troca De uma traição Eu não ligo em ficar sozinho Muito menos em recomeçar Mas a gente convive Se apega Espera pra sempre O amor durar Entendi que errar é humano Mas escuta o que eu vou te falar Traição não é erro É uma escolha Eu não ligo de ficar sozinho Muito menos em recomeçar Mas a gente convive Se aceita Espera pra sempre O amor durar Entendi que errar é humano Mas escuta o que eu vou te falar Mas só um erro Eu vou escolher Eu não ligo de ficar sozinho Eu não ligo de ficar sozinho Eu não ligo de ficar sozinho Todo mundo falou Não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desistir Mas o amor gritou Gritou até ela me ouvir Resentou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Tem um anjo me chamando de amor Demorou mas confessou Falo não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera Tá me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou Gritou até ela me ouvir Para o amor no céu E resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Tem um anjo me chamando de amor Tem um anjo me chamando de amor Demorou mas confessou Quem contratar o famosinho é o sete nove 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 seis Cinco sete 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 Fala famílios É sucesso famosinho E jogou no bar Virei arroz de festa aqui nesse lugar Daqui a pouco minha foto vai tá no mural No corpo de cliente preferencial Uma paixão engana Quando penso que tá indo aí o trem desanda E vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 ai E assim na desgramada Bola, bebê, família, o céu O dono do bar está dando risada É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai Aí o trem desanda E vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 ai E assim na desgramada E quando eu tô batendo aqui Desgraçado tá dando risada É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai, é um maldão atrás do ovo É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai Tacuado e folhados, meu parceiro Miguelzinho Obrigado pelo presente, meu filho Bateu os importes Repertório novo do famosinho Para então a nossa tentação O começo se apaixonou pelo cara errado Logo no primeiro beijo se entregou a esse otário Ficaram junto só um mês, ele te deixou E agora vem correndo e fora do meu amor Mas eu só quero te dizer Que eu já tô em outro e não quero você Você sempre me esnobou Chutou a bola errada e não fez o gol Mas eu só quero te dizer Que eu já tô em outro e não quero você Você sempre me esnobou Chutou a bola errada e não fez o gol Agora vem correndo e fora do meu perdão O meu bem me desculpa Procurei outro famosinho Sucesso! 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 E agora vem correndo e fora do meu Route Ô meu bem, me desculpa, eu fure outro coração Meu orgulho caiu quando subiu o alvo, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar o chifre com asfalto Tô tentando esquecer, mas meu coração não entende De novo fechando esse bar, afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto o céu não volta, eu tô largado às traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto o céu não volta, eu tô largado às traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um montão De arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração entende Tô fechando esse bar, afogando as saudades no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às praças Maldito sentimento que nunca se acaba Tá abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às praças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô tentando apagar fogo com gasolina Maldito sentimento que nunca se acaba A melhor vodka do Brasil, para Cirilo, para Francisco, mandação meu querido Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já não te amo mais Comecei a me tratar, de você se quer saber, esqueci, há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador, esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor, esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receitou, de oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou, de oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já não te amo mais Comecei a me tratar, de você se quer saber, esqueci, há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador, esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor, esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receitou, de oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor DS hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta DS hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta Mas agora, bandida, bandida, vamos se sabe machucar, pai Chama na porta, menino Chama na porta, menino Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Dê pra nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu levei ou você venha aqui buscar Eu te prometo não te prometer nada Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do pedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, tudo tá tudo tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do pedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, tudo tá tudo tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Ela só quer encontrar o coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Dê pra nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra lhe dar Cê quer que eu levei ou você venha aqui buscar Eu te prometo não te prometer nada Bora, 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 bora Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do pedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, tudo tá tudo tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do pedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, tudo tá tudo tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Chama na bota, menino Chama na bota, menino Quebra o arroz Quebra o fogo na filha Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela rouca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É muito mesmo que eu me acabou Chama na bota, menino Ela deu amor Quebra o fogo na filha Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles piás É isso que eu falo pro outro Mas você sabe que esse filme é outro Só faço isso pra um Andrezinho Não querer crescer o outro Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor, é pra amor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor É minha que tem o mesmo nome que acabou Chama da volta, menino Chama da volta, menino O famosinho tá chegando, pai O nome de Fabinho, céu Vodkas Nordoff Chama Pegue suas coisas e vai embora Nossa relação acaba aqui Tá perdoado, só quero evitar Que você um dia bate em mim Hoje você levanta a mão Que hesita em me bater Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar E se põe aqui no meu lugar É como diz aquele ditado O melhor prevenido que remediar Entenda Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor Esse seu jeito está me dando medo Entenda Não quero Ser mais sua nesse mundo E apanha do seu companheiro E fica arrependo esse medo E fica arrependo esse medo Pareto um furão Pareto um juditação Pareto um safira Pareto um rodado da S10 Todo mundo toca o famosinho Chama da volta, menino Hoje você levanta a mão Que hesita em me bater Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar É como diz aquele ditado O melhor prevenido que remediar Entenda Já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor Esse seu jeito está me dando medo Entenda Não quero Ser mais sua nesse mundo Que apanha do seu companheiro E fica arrependo esse medo Você mudou e não foi pra melhor Você mudou e não foi pra melhor Vamos roxar com o famosinho Se manda a volta, menino Repertório novo do famosinho Chama da volta, menino Chama da volta, menino Clínica Sorriso e companhia Bora, doutor Diego, abração Olha onde eu fui parar Mais uma vez meu coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu fui parar Mais uma vez meu coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você O amor que eu sinto por você Esse Álvaro Amadeus Chega um momento no relacionamento Que nada mais é a mesma coisa Tudo se parece Estranho Famosinho também sabe falar de amor Chama Andrézinho Andrézinho Deixa eu te falar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com sempre Eu acho que deu pra entender E a mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança já vira pra te notar Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto e não consegue me prender Onde eu desconheci você E a mão já não tá mais na sua A gente anda A gente anda separado Estranho O seu carinho parece que arranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto e não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Pra falar de amor, menino Pra falar de amor, menino